E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para jogar uma partidinha solo de Rainbow Six Siege, tá? Vai fazer aí os vídeos que vocês estavam vendo fazer uns dois dias que eu tinha postado, então tô há um tempo sem jogar porque eu tô na correria, o Buddy tá indo operar, enfim, tem um monte de coisa acontecendo aqui. E então, vamos ver. Essa aqui é aquela casualzinha básica, abriu o jogo, o servidor tá uma porcaria, mas a gente achou e vamos jogar isso aqui. O Boné tá me atrapalhando, olha. Não tô, não tô curtindo, vou sem Boné, cacete, vamos nessa. Uh, deixa eu me preparar, eu mudei aqui, arrumei algumas coisinhas aqui no setup, então tem algumas diferenças. É bacana você sempre ter algumas transições de equipamento, né? Você não ficar sempre muito preso a um equipamento, porque, né, é engraçado, você depender muito de um equipamento e o skill acaba ficando nisso. Algumas pessoas questionam se hardware muda muito, o seu desempenho nos jogos, e a real é que muda, tá ligado? E não que ele seja, tipo, sei lá, mais do que 5% do seu desempenho, mas muda pra cacete. Então, é uma parada que eu me preocupo bastante quando eu tô me preocupando com o desempenho que eu vou ter no jogo, certo? E aquele cara colocou um mute ali. Foi um mute estranho. E ele colocou um aqui também. Tá. Daqui eu diria que é quarto das crianças. É minha aposta. Tem cara marotado, beleza, na cozinha. Vambora, só tomar cuidado, é casonico, não foda-se, não vou ficar muito preso, hein. Eu muito com medo e tal, né, quer dizer, tem que ficar pra não passar vergonha aqui na bagaça, né. Mas é quarto das crianças, então vamos lá. Ou é quarto das crianças ou é suíte, né. Tá, é suíte. Se é suíte, a gente vai vir aqui um pouquinho de cima e enxergar o saco antes de entrar com tudo, né. Tem um cara ali. Beleza, vou levar aquele cara ali. Tá muito escuro, eu não vi, velho. Eu não vi mesmo. Eu vi o movimentinho dele ali, dá pra movimentar um pixel. É o seguinte. Carabra, explosão. Elimine a ameaça. Ah, tinha outro cara atrás de mim, é sério? Ah, a hora que eu dei aquele tiro eu pensei que eu tinha matado o cara que tava aí. Eu matei, né. Meu time aparentemente tá ganhando, sobrou só isso e o Hulk me matou. Não, nem o Hulk, é um cara do banho, não. A Frost também morreu. Cara. Quem... Vocês viram aquela hora que eu dei o time de Ash? Porra, eu tinha certeza que eu tinha matado o maluco, mano. Se eu não matou... Nossa, caraca, eu tinha certeza que eu errei. Eu vou assistir a minha gravação. Aliás, isso é uma coisa boa também, né. Sempre que a gente fala sobre desempenho, se você tiver como gravar a sua gameplay, se você tiver, por exemplo, uma máquina da NVIDIA, você consegue colocar um Shadowplay, pelo menos se você não tem um microfone, alguma coisa. É sempre legal se você tá buscando melhorar o seu desempenho. Às vezes você não sabe necessariamente aonde melhorar. Cara, não... Ah! Deixa eu ver se eu vou fazer o meu time. Vai! Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora, esse cara tá com muito lag, não é possível, mano. Caraca, ele tá com... 260 de lá, tem que ser matar assistência aí. Olha! Nossa, ele vira forçado bizarro, mano. Mas deu certo, enfim. É legal sempre você gravar. Deixa o seu Shadowplay ligado, ou naquele modo de gravar o último minuto e tal. Coloca num atalho rápido, tipo um F1 da vida que não influencia muito o jogo. Sempre que você morrer, é sempre legal você dar uma analisada naquela jogada depois, né. Fazer o diagnóstico do motivo de você ter errado. Deixa eu jogar aqui de Ash. Tô começando a jogar um pouquinho mais de Pandit. Tipo, eu não queria de Valky, velho. Acho que eu vou de Caveirita. Eu preciso configurar minha frota. Tô com vontade de jogar frota, não tô conseguindo. Daqui a pouco tem um operador novo também, mas só pra dar essa rodada, porque o meta vai rodar. Eu não consigo fazer muita previsão ainda. Eu queria começar a ter feito o guia de classes, mas eu parei. Mano, não adianta fazer o guia de classes, porque o meta vai virar agora, com os dois novos operadores, né. Então nós vamos ter mais de novo, porque ainda não, então enfim, não vou fazer. Voltando pro tema. É sempre legal. Sério, que é só lá. Vou pegar o rupão aqui. Solta lá, marmista. Boa, garoto. Beleza, levamos ele ali. Gosto muito do vencedor dessa arma aqui. Atira umas leitoninhas, né, mas se você tiver com a mão bem funcionando, você consegue mandar só os bocão. Puta, ele devia ter ido de volta. Ok. Então é um grande problema, na real. Tô com medo do ataque vir por cima. Deixa eu ver se por aqui eu tenho alguma câmera e algo do que esperar. Eu vou ter que me ligar com o barulho. Essa é a real, né. Tá, essa aqui seria a câmera, né. Essa é a câmera que pode me salvar aí. Cacete. O drone entrou aqui. Vambora. Deixa eu ficar quietinho aqui, botar nessa câmera. Tá, destruíram. Eles estão vindo por aqui, assim, ó. Ah, vacilei. Eu previ direitinho lá do que eles estavam vindo por causa da hora que ele estourou a câmera, mas ele tava me esperando. Ele não tava me esperando, não. Foi o batatê. Nossa, mas ele foi muito rápido nessa. Foi muito rápido mesmo. Foi muito rápido mesmo. Bom, vamos assistir um pouquinho o jogo aqui ver o que vai acontecer. Ninguém ainda é a casa. Ainda avancei burra, mente. É a segunda vez que eu tô avançada, né. Isso também, às vezes, vem da variedade de FPS, né, mano. Ai, 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 ai. Sata da cara. Tem rapel na janela. Vamos ver como é que tá. O Floyd lutou loucamente. Mudou muito bem nessa ruchada, Floyd. Boa, garoto. Eles estão dentro do negócio aí. Tá na esquerda. Aiee. Aiee. Boa, garoto. Deixou entrar alguém em outro cômodo. Pegado. Nossa, meu time tá jogando demais, velho. Demais. Ai, ai, ai. Nossa senhora, mano. Esse monstro joga muito, velho. É na esquerda e direita. É. Boa, voltou. Fecharam. Nossa, malandro. Malandro. Os malucos estão jogando demais, velho. Demais. Não, esse aqui sou eu. Deixa eu até ver esse Floyd aqui. Nível 82. Puta vida, velho. Caraca. Mandou muito. Mandou muito mesmo. Estou como felizão. Eu vacilei, mas meu time me representou. Eu ganhei uma assistência nessa brincadeira porque eu miei lá o capitão. Nem precisava, né, querido? É que a gente não tá se comunicando. Mas se a gente tivesse se comunicando agora, era só todo mundo sair do objetivo, deixar o cara entrar, entrou, cada um me dando uma janela. Essas precipitadas que não pode rolar, né? O cara tá em cima da casa. Bata a assistência, tá ali desesperado, marcando em cima da casa, porque provavelmente ele viu o cara. Vamos ver se a gente consegue auxiliar com alguma câmera nenhuma. O maluco já mandou ali, ó. Só esperar de boas. Pois é, só esperar de boas mesmo agora, mano. Isso foi lindo, foi lindo. Foi um bom round mesmo. Não o meu, né? Mas beleza. Talvez Floyd aí jogou como horrores. Casualzinho é a maneira pra testar, né, mano? É muito legal pra você sempre testar, né? Você testar sem pressão e tal. A rank de você joga, obviamente, com o que o seu time precisar, com o que você identificar como uma necessidade, mas a casual é o lugar pra você fazer os testes nos seus personagens, né? Tô orguloso com esse desempenho aí. Aêêêê, ele não viu, ele não viu. Pegou, 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 boa garoto. Tirou um pouquinho abaixo e ó, trá, tá bom, maluco no recoil. Foi bonito o tiro, velho. O time jogando demais, mano. O time jogando demais. Ó, foi no recoil mesmo, mandou muito bem. O Alessandro foi o primeiro kill dele. Beleza, ataque, eu vou novamente de Ashe. Vamos ver. Talvez eu possa mudar um pouquinho aqui. IK vai ser tão útil, era bom alguém estar treinando de IK, mas não vou ser eu. Vamos de Ashe. Gosto da Ashe também. Ashe, eu acho que ela vai se tornar... Putz, cara, o pessoal reclamou aqui da questão do termite, mas a Ashe vai se tornar bem fortemente inutilizada na pressão da DLC, né? Porque você tem três cargas da mina explosiva da Ibana e você tem o termite, você consegue substituir a Ashe pela Ibana sem dor de cabeça nenhum, né? Você tem um desempenho de estourar paredes muito alto com o termite e com a Ibana. Então, realmente aí é de se levantar questionamentos, né, queridos? Já perdi o drone, não? Deu? Ah, não deu. O cara colocou o mute, virou e matou o meu drone. Ok, vambora, garagem. Nossa, eu quero muito testar Ibana. Nossa, eu quero muito. Tô maluco pra testar Ibana, velho. Vamos agora só pensar. Por onde que eu posso ir? Provavelmente vai ter alguma marotada no banheiro ou coisa do tipo. O que me preocupa um pouco. Deu ter uma marotada no banheiro, mano. Tem que dar aquela ruxada, ver se não tem nenhuma porta aí que ainda não foi fortificada. Ainda mais que isso, como também tá as altas, os caras não têm se comunicado. Não, fechou, fortificou. Hora de abrir uma novinhada. Pera, tem gente. Abriram. Preparando su drone. Carga especial. Fim, gente. Eu assinio. O que é isso? Defenda a sala, pare de proteger o container. Identificador em ação. Pará para explosão. Defenda a sala, proteja o biocontainer. Resta um agente das forças inimigas. Killdash, será que vai? Elimine a ameaça. Ah, não deu tempo, queria meter aquela killdash linda para eu finalizar. Foi uma boa partida casual, muitos testes, muita dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Está chegando a atualização, sempre bom variar de classes. E se preparar pelo que está por vir pela frente. Minha skin é muito bonita, né? Quero uma balaclava dessa. Muito bonita a balaclava. Enfim, é isso aí, deixa o seu like, espero vocês na próxima. Casualzinha desleve, só para descontrair. E é nóis, tamo junto. Beijinho, fui.